Depois de ser duramente criticado, Eduardo Bolsonaro, que fez uma brincadeira de extremo mau gosto com a Miri Leitão, se diz agora vítima. Vamos entender o que aconteceu. O Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Messias Bolsonaro, resolveu rebater as críticas da Miri Leitão da pior forma possível. Miri Leitão dizia que a terceira via cometia um erro ao tentar equivaler Bolsonaro com Lula, lembrando ela que o Bolsonaro era um inimigo da democracia. E o Eduardo Bolsonaro fez um post no Twitter dizendo que tinha a pena da cobra. Bom, o que acontece é que em 1972, Miri Leitão, uma jovem ativista, membro do partido PCdoB, foi presa, grávida, tinha um mês de gravidez. Essa mulher foi duramente espancada por covardes, colocada nua de frente de diversos homens e ainda trancada em um quarto escuro com uma jiboia, que é uma cobra gigante. Claro, é algo horrível, algo de um filme de terror. E muita gente caiu em cima do Eduardo Bolsonaro, inclusive deputados que querem sua cassação. Agora ele usa o velho argumento do coitadinho. Ai, eu tô sendo perseguido, isso é injusto, não tem nem vídeo. É, em 1972, né, meu amigo? Não tinha celular pra ficar filmando, não. Até porque é difícil acreditar que os criminosos iriam filmar a sua ação. Claro que alguns até fazem isso, mas naquela época equipamento de filmagem não era assim tão fácil. E também não são todos os criminosos que são burros o suficiente pra filmar as suas ações. Em todo caso, é mais uma vez o monstro tentando se fazer de vítima. Cara, você tá colocando em dúvida o sofrimento dessa pessoa. Ela teve a cabeça rachada, pessoal, aberta. Abriram a cabeça dela de tanto bater. E o cara ainda tenta colocar em dúvida o sofrimento, o horror que ela passou. Ok, vamos supor que ele tem o direito de colocar em dúvida, mas não precisa fazer piada com o acontecimento. Simplesmente ele poderia dizer que não acredita, mas fazer piada com o sofrimento que ela sofreu, isso não é certo. E detalhe, né, as pessoas de esquerda podem não gostar da Miriam Leitão, mas também não podem apoiar essa barbaridade que é o jogo sujo da extrema direita. O sofrimento que a Miriam Leitão passou de nada tem a ver com o seu posicionamento político. Temos que respeitar, tá? Ela é de direita? É de direita. Que assim seja, ela tem todo o direito de ser liberal, de não gostar do PT, de não gostar do Lula, mas nós não podemos, nós de esquerda não podemos simplesmente tentar justificar ou relativizar esse comportamento horrível que o Eduardo Bolsonaro teve com essa jornalista. Isso não é coisa de gente decente, tá gente? Pelo amor de Deus, não vamos ser tão insensíveis como a extrema direita. É absurdo. Solidariedade para Miriam Leitão que não merecia ser atacado dessa forma. Criticar ela, todo mundo critica, quem quiser criticar, critique, mas de jeito nenhum apoiar esse tipo de comportamento horrível, que é coisa de, ao que parece, de psicopata, né? Rir da desgraça alheia, tamanha desgraça alheia, não é coisa de uma pessoa mentalmente normal. É isso, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.